Já está circulando a edição de número 1187 do Jornal do Médio Vale, o mais completo bissemanário do Médio Vale do Itajaí, cobrindo acontecimentos, notícias, notícias políticas, ocorrências policiais, sociedades e também muita informação de interesse e orientação. A edição 1187 do Jornal do Médio Vale, chegando para assinantes e venda avulsa. Saiba agora quais são os principais destaques nesta edição. Evandro, quais são os destaques da edição 1187? José Renoldo, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Como bem frisou nosso amigo José Renoldo, já está nas bancas a edição deste final de semana do Jornal do Médio Vale, que tem a seguinte manchete. Mais uma barbaridade ocorrida aqui no município de Timbó. Preso, mais um estuprador de criança que atacava em Timbó ofertando dinheiro. Gente, uma ocorrência gravíssima. Uma pessoa de idade estuprando uma criança, violentando uma criança de 10 anos e inclusive ameaçando outras crianças que frequentavam a casa dessa pessoa que já está recolhido no presídio regional de Blumenau, graças a uma ação rápida da polícia e também por denúncias dos próprios familiares. Mas isso deve servir de alerta, principalmente as pessoas que têm filhos pequenos, filhos indefesos, crianças que não sabem, não têm informação a respeito da sexualidade, a respeito dos perigos que estão enfrentando, realmente precisam estar alertas, precisam alertar suas crianças para que não aceitem presentes, não aceitem convites de pessoas estranhas para pescar, para frequentar a sua casa, enfim, para dar uma volta de carro ou qualquer outro tipo de coisa. Ajude a preservar a vida dessas crianças, o futuro dessas crianças, que sirva de alerta esse caso. Outras manchetes que temos aqui no jornal, domingo no Moro Azul, será neste final de semana, no domingo, no Parque Municipal Moro Azul, o sensacional evento lá, que tem entretenimentos, voo livre, também várias atrações culturais e de lazer que estão à disposição lá neste final de semana. Vale lembrar que o Moro Azul é um dos principais cartões de visitas e locais de lazer aqui do Médio Vale do Itajaí. É do Moro Azul que você tem uma vista panorâmica de todos os municípios da região, inclusive o litoral. Blitz da Vigilância Sanitária faz 123 autuações por irregularidades. Essas blitz foram realizadas em vários municípios da região, envolvendo a área de atuação da ANVI, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, que são 14 municípios, e foram atuados 123 veículos com mais de uma tonelada de alimentos e material de saúde apreendidos, pessoal. É bom você conferir essa matéria que tem muitos detalhes aí no Jornal do Médio Vale. Olha, as farmácias de Itimbó voltam a discutir a questão dos plantões. Uma lei que foi instituída recentemente pela Câmara de Vereadores de Itimbó, sancionada pelo prefeito Laércio Schuster Jr., está definindo os plantões das farmácias aqui no município de Itimbó. E as farmácias ainda não se adequaram totalmente a esse sistema e estão discutindo formas de legalizar a situação. Fátima analisa o processo de construção de uma PCH em Daial. Você sabe que em Daial está sendo considerado um dos municípios com maior potencial elétrico, hidroelétrico, aqui do Vale do Itajaí, assim como já é o município de Benedito Novo. E a Fátima está analisando um desses processos, que será construído brevemente lá no município de Daial, gerando energia elétrica para suprir as necessidades, as demandas de todo o Vale do Itajaí. Rio dos Cedros está investindo em tecnologia educacional. É um processo que a Prefeitura Municipal está implantando para informatizar todas as escolas do município e dar acesso aos estudantes e professores a alta tecnologia, inclusive acesso moderno à internet. O quadro Personalidade da Semana traz uma entrevista especial com o promotor de Daial, Odair Tramontim. Ele tem uma receita para o sucesso, trabalho, caráter e muita disciplina. Vale a pena você conferir essa reportagem na edição do Jornal do Médio Vale, reportagem esta que está na página 5. A Fundação Indahialense de Cultura apresenta hoje o grupo Detalhe do Teatro. É hoje, sexta-feira, essa apresentação lá na sede da FIC Indahial. A FIC que tem realizado muitos eventos importantes na área cultural, envolvendo toda a região do Médio Vale do Itajaí. Temos também a coluna Bastidores, falando sobre a política regional e um pouquinho também da política estadual e nacional. Mas o enfoque principal é a política regional. Temos também o editorial falando sobre a justiça para os aposentados. Esse editorial vem a calhar com a recente lei aprovada no Congresso Nacional, que prevê um aumento de 7,7% para os aposentados, que ganham mais de um salário mínimo na Previdência Social, e que está nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sanção ou veto. Vamos ver o que vai decidir o presidente da República. O senador Raimundo Colombo foi multado por propaganda irregular antecipada, propaganda eleitoral, perdão, antecipada. Está proibido, então, a propaganda eleitoral. Sabe-se que, em nível nacional, o presidente Lula e também a candidata Dilma Rousseff já foram multados por propaganda antecipada. Vale a pena também conferir essa reportagem no Jornal do Médio Vale. E temos várias outras informações na área policial, na área turística. Também temos um caderno especial sobre o dia dos namorados. Dicas para você saber qual o presente comprar para o seu namorado ou sua namorada. Também temos a revista JMV, com vários destaques na área social, com os colunistas Olímpio Coreia, Elizabeth Germer e Silvana Stolf. Temos também dicas de saúde que vêm da agência Folha de São Paulo. Matérias muito importantes que você pode conferir aqui no Jornal do Médio Vale e prevenir-se contra problemas de saúde. Sabe-se que a prevenção é o melhor remédio. Seriam essas, então, as principais notícias do Jornal do Médio Vale aqui para a JMV TV. Em breve estaremos no ar com notícias em tempo real, jornais falados. Teremos também programas de documentários, programas de dicas de saúde, entretenimento, música e humor. Enfim, uma TV interativa e completa para você, ligando o Médio Vale do Itajaí com o Brasil e com o mundo.